Música E aí galera, eu estou aqui com o Paulinho Vilhena, que é ator e surfista Ele vai contar um pouco mais a respeito da vida dele, como é que ele começou a surfar, quem influenciou ele no surf E o que ele acha um pouco a respeito do aquecimento global, das coisas que estão acontecendo com a natureza Música Então, Thiagão, eu sou de Santos, natural de Santos, nascido e criado lá até os 18 anos, depois de ir para São Paulo Então eu comecei a pegar onda lá em Santos mesmo, pela influência do meu irmão Então, na verdade, ele não é hoje em dia um cara que pega onda, mas naquela época ele é um pouco mais velho que eu E tinha uma pranchinha de fibra, né, na época E eu só via as pranches de isopor, assim E aí, pô, a prancha era toda maneira, pintada, toda cheia de desenho, assim E aí me interessei mais pelo visual da prancha do que propriamente pela prancha, assim, pelo surf Pelo esporte, né? Pelo esporte, é Aí, pô, tem um dia que eu peguei a prancha, isso aqui foi para a praia, assim, para tirar uma onda mesmo, sabe? Moleque, tinha, sei lá, 8 anos, 7 anos Pô, uma prancha de fibra, não consegui nem carregar a prancha na cabeça Seu favor, né? Aí, pô, fui para a beirinha d'água, assim, pum, comecei a remar na marolinha ali E aí, meu irmão, acabou, né? Não teve, não teve capatória Aí comecei a pedir para a minha mãe uma prancha Ela falou, pô, vamos começar devagar, né? Me deu uma pranchinha de isopor E aí com a pranchinha de isopor eu comecei a aprender a pegar onda mesmo Meu irmão não liberava até então a dele, né? Só quando eu pegava, ficou ondido E lá na cidade, falando desse, o lance de poluição, poluição de preservação Lá eu já reparava desde moleque, né? Na cor da água, a cor da água de Santos é bem escura E a areia também é bem escura E aí o moleque, né? Perguntava para o meu pai Falava, pô, pai, por que que a água daqui é escura? A areia é escura também? E aí ele falava, pô, filho, isso aí aconteceu de um tempo para cá, cara Porque na minha época, quando ele era garoto, né? Quando ele era moleque Era limpinha, a areia era clara, a água era verdinha E aí foi onde eu também percebi como é que a nossa atitude, como é que a nossa... O nosso cuidado Influencia no meio ambiente Influencia, exatamente Na preservação do meio ambiente, né? E aí eu sempre fiquei muito grilado com isso Eu sempre ficava prestando atenção, assim, nas pessoas que De repente davam mole, jogavam papel na água, então jogavam, deixavam uma latinha ali Debaixo do guarda-sol, só que na hora que vai embora Tira o guarda-sol, deixa eu tirar a cadeira e fica o lixo, né? Então aí eu sempre, pô, moleque meu até prestava atenção e olhava e falava Pô, não esquece de levar o lixo, não sei o que, não sei o que, dava um toque, assim É pouco Eu não sei se é pouco, acho que é o que está ao meu alcance, entendeu? Acho que o que você está fazendo, o que muitas pessoas fazem também É importante pra essa conscientização Agora Não dá pra ficar só no No blá 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 Tem que realmente fazer Então acho que vale pra todo mundo que estiver assistindo aí E pra Com quem puder comentar Esse pequeno cuidado, sacou? De você incentivar o cara, de você lembrar o cara De você se policiar A ir à praia e levar um sapo de lixo Não é só a praia não, cara É um campo, é na Qualquer lugar Na cachoeira, é na rua É um papel que tu joga Da janela do carro Que pode, de repente, né? Juntando com mais outro que joga um Mais outro que joga outro Mais outro que joga outro Causar um problema sério Até pra cidade De, enfim Alagamento Esse monte de coisa que a gente vê toda hora acontecendo Quanto mais a gente tiver informação e mais for usando dessas informações pra Pra estar evoluindo nesse sentido Da preservação e das energias renováveis, né? Porque tem essa do material de uma prancha Tem a luz solar que pode dar um grau também Na energia de casa Não é o meu caso, por exemplo, aqui em casa Que, pô Aqui é energia mesmo Que às vezes fica ligado até a uma tomada aí de bobeira com o carregador Que nem até tá É uma besteira É um vacilo Mas acho que se a gente prestar atenção nisso também Já dá uma ajudada E eu nem sabia dessa situação Vou tirar o carregador aqui Porque agora eu fiquei até Mas é esse tipo de coisa, sacou? A gente não percebe A gente não se policia, né? Não se policia E são pequenas coisas mesmo E aquele tal negócio Se não cuidar agora, daqui a pouco Meus filhos eu ainda não tenho Mas eu pretendo ter Meus netos também não tenho Pretendo tê-los As próximas gerações não vão ter com o que brincar, cara Não vão ter com o que se divertir Não vão ter como usufruir, né? Valeu, Paulinho Obrigado aí pela Valeu, Thiagão Pela força Imagina É isso aí, galera Um abração Obrigado, Paulinho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho